E o Plantão Giro de Notícias informa, a PM foi mobilizada ao SICOB de Santa Bárbara do Oeste. A sede do SICOB, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, teve na manhã de quinta-feira a mobilização de vários policiais militares. Mas, localizada em uma das principais vias de Santa Bárbara do Oeste, a Avenida Monte Castelo, criminosos estariam agindo dentro do estabelecimento, o que não foi comprovado. A mobilização, inclusive, envolveu o helicóptero Águia. Mas, de acordo com informações da Polícia Militar, nada foi comprovado e tratou-se, na verdade, de um estelionato por telefone. Alguém exigia o depósito de R$ 30 mil em uma compra e, caso o valor não fosse depositado, criminosos armados entrariam na agência.